Irmão Francisco, se o senhor puder acender essas luzes, essas luzes da filmagem, obrigado, Deus abençoe Vamos estar em pé, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê graça Até que todos os nossos irmãos cheguem, obrigado por você ter vindo, foi muito bom que você veio Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida Derrame o seu coração na presença do Senhor O salmista disse, o meu coração eu derramo como cera Eu me entrego por inteiro, então faça isso, faça esta noite uma diferença no seu culto Através do seu gesto, da sua adoração, da sua glorificação, das suas palavras, do seu louvor E a Deus seja a glória para sempre Vamos orar? Pai, nós te damos graças por mais esta noite de adoração, de louvor, de culto, de campanha, nesta quinta-feira de vitória Senhor, nós concordamos que estamos firmando estacas para prosperar na terra que Deus nos deu Senhor, eu abençoo o seu povo com esta palavra E te agradeço por aqueles que já chegaram dispostos a te adorar Dispostos a te exaltar, a cultuar, a prestar culto ao Senhor Recebe, ó Deus, o coração sincero que se derrama na sua presença esta noite Abre o céu sobre nós, usa o ministério de louvor como sempre Toca-nos, ó Deus, por intermédio da sua presença Aqueles que estão chegando, traga-os em paz Os que estão impossibilitados de vir, que o Senhor os alcance com a sua mão de graça e misericórdia Senhor, abençoe também os que vão acompanhar pela internet Que sejam alcançados pela mesma graça Por isso, nós te adoramos e te agradecemos No nome do Senhor Jesus Quantos podem dizer amém? Vamos adorar ao Senhor, glória a Deus Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém igreja? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus É isso aí Deus é bom, amém? E é bom estar de volta ao Canadá Vamos adorar ao Senhor A Ele toda a honra e toda a glória Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de quem? Do Senhor, amém? Me ajuda a igreja, vai Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Oh Senhor, vamos à casa de Deus Na casa de Deus Na casa de Deus não existe tristeza Não existe solidão Na casa de Deus só existe alegria, amor e comunhão Eu vou cantar de Deus Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria Eu vou gritar de alegria Eu vou cantar de alegria Eu vou cantar de alegria Alegrei-me quando me disseram Alegrei-me quando me disseram Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa de Deus Na casa de Deus Na casa de Deus não existe tristeza Não existe solidão Na casa de Deus só existe alegria Amor e comunhão Eu vou cantar de alegria 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 Amém. 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 Olha as pausas, vamos lá. Aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Canta senhora, eu sei, eu sei. Eu sei que habito, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarei. Descansarei. Direi do Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, minha fortaleza e meu Salvador. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e somente nele confiarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e somente nele confiarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, minha fortaleza e meu Salvador. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e somente nele confiarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus Minha fortaleza e meu salvador Direi do Senhor, Ele é o meu Deus E somente nele confiarei Aleluia! Te adoramos, Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Te adoramos, ó Pai Deus te chamou a esse lugar pra prosperar Quantos creem isso? Diga amém Senhor, estou aqui pra te adorar e te exaltar Não vivo eu, mas sei que Cristo vive em mim O que Ele fez? Me transformou, me libertou Me trouxe a esse lugar pra adorar Me transformou Me libertou Me libertou Me trouxe a esse lugar pra prosperar Prosperarei Aqui neste lugar Edificarei Ao meu Deus o Santo Altar Adorarei Somente ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor E em tudo que eu fizer Uma honra eu terei Prosperarei 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 Aqui neste lugar Edificarei Ao meu Deus o Santo Altar Adorarei Adorarei Somente ao Senhor E em tudo que eu fizer Prova honra eu terei Aleluia Quantos tomam em posse dessa palavra? Diga amém Aleluia Aleluia Senhor, estou aqui Vocês cantam Senhor, estou aqui Pra te adorar E te exaltar Não vivo eu Mas sei Que Cristo vive em mim O que que Ele fez? Ele me transformou Me transformou Me libertou Me trouxe este lugar Para o adorar Então levante um altar de adoração Ao Senhor nesta noite Me transformou Me libertou Me trouxe este lugar Para prosperar Prosperarei Aonde? Aqui neste lugar Redificarei Ao meu Deus o Santo Altar Adorarei Somente ao Senhor Adoramos somente ao Senhor Adoramos somente a Ti Senhor A Ti pela honra A Ti pela honra Toda honra Toda glória Toda glória Todo louvor e adoração Toda glória toda glória Toda glória e adoração Diga isso mais uma vez, diga mais uma vez. E em tudo que eu fizer, dupla honra eu. É isso que Deus tem na sua vida nessa noite, igreja. Se você quer ter um forte aplauso ao Senhor, glorificando o nome dEle. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Quantos aqui são livres pra adorar ao Senhor? Diga glória a Deus. Levanta a sua mão, não importa qual pessoa que tá aí do seu lado, mas glorifica o nome dEle. Rende a Ele o louvor que você veio trazer nesta noite. Te adoramos, Senhor. Cante a senhora. O Deus de toda criação. Adorando entre os povos. Diga assim, olha. Grande é o teu poder. És perfeito em glória. Os céus revelam tua grandeza. Diga a senhora. Diga a senhora e o firmamento. E o firmamento. E o firmamento anuncie. As obras de tuas mãos. As obras de tuas mãos. Sobre toda a terra. Sobre toda terra. Diga assim, olha. Senhor, vem inundar. Vem inundar. Me envolver. Me envolver. Diga assim, com tua presença, Senhor. Te adoramos, ó Altíssimo. Te exaltamos, ó Cordeiro. Tu és digno, tu és santo, Senhor. A tua glória enche a terra. E minha vida. E minha vida. Porém tem o ser completa. Ao vento, a majestade. A majestade nesse lugar. Diga alguma coisa a Deus neste momento. Levanta a sua forrasse glorificando, ó Senhor. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Aleluia. Tu és santo, santo, santo. A tua presença, a vida, o Senhor. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, Deus. Nós estamos aqui pra te adorar. Damos a ti toda honra, ó Pai. Aleluia. Cante mais uma vez, adorando. O Deus de toda a criação. Adorado entre os povos. Grande é o teu poder. Tu és perfeito em glória. Tu és perfeito em glória. Os céus revelam tua grandeza. Os céus revelam tua grandeza. E o firmamento. E o firmamento. Tu anuncia. As sobras de tuas mãos. As sobras de tuas mãos. As sobras de tuas mãos. Aleluia. Sobre toda a terra. Vem inundar, vem inundar, Senhor. Vem inundar. Nos envolver. Nos envolver. Com tua presença, Senhor. Com tua presença. Te adoramos, ó Altíssimo. Te exaltamos, ó Cordeiro. Tu és digno. Tu és santo, Senhor. A tua glória. A tua glória. Enche o tempo. E minha vida. Porém, vem inundar. Se completa. Nós queremos gritar a majestade, Senhor. Mais uma vez. Te adoramos, ó Altíssimo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Altíssimo. Aleluia. Te exaltamos, ó Cordeiro. Santo de Deus. Tu és digno. Tu és santo. Declara que Ele é santo. Levanta as suas mãos para o céu, se você pode. Adore o nome dEle. Adore o nome dEle. Tua glória. Tua glória. Enche o tempo. E minha vida por inteiro se completa. Ao ver Tua majestade. Tua majestade. Aleluia. Aleluia. Adore o nome dEle. Aleluia. O nome dEle. Digno, 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 digno é. Seja glória para sempre Quero que você levante as suas mãos Vamos orar Vamos orar agora Levante as suas mãos Vamos falar com Deus agora Pai, no nome de Jesus Diante do seu altar Meu Deus, como igreja Reunida pelo Espírito da unidade Em atitude de adoração e campanha Deus, eu e a tua igreja oramos agora Seguimos triunfando Debaixo da sua palavra E no poder do seu nome Profetizando Deus Que nós estamos firmando as nossas estacas Para prosperar Na terra que o Senhor nos deu Diante do altar, Senhor Nós nos prostramos em oração Meu Deus, e apresentamos Toda necessidade Apresentamos o pedido sincero Cheio de esperança E de fé Que os teus filhos depositam no altar Oh Deus, cada pedido desse aqui Leva o seu nome, Deus A esperança no Deus que faz A esperança no Deus que tudo pode Pedimos agora como igreja Em nome de Jesus Que tu responda ao seu povo Responda aos teus filhos A Deus Esta noite, Senhor É o teu nome que importa A palavra que nos alimenta é a sua Se o Senhor não fizer Ninguém poderá fazer Mas quando o Senhor opera Ninguém pode impedir o seu agir Por isso nós oramos Crendo na vitória do seu povo Em nome de Jesus Diga comigo, graças a Deus Eu quero que você levante as duas mãos para o céu Levante as duas mãos para o céu Diga, oh Deus Muito obrigado Pelo privilégio De estar assentado Ao lado De pessoas Tão especiais Para a minha vida Se é verdade Abrace aí pelo menos duas pessoas Agora E diga Obrigado Por você fazer Parte da minha vida Esta noite Aleluia Deus Seja louvado Que o Senhor Te abençoe Rica e poderosamente Que o Senhor Te faça prosperar Nesta terra Que o Senhor Abra a sua mente Os seus olhos O seu coração Que o Senhor Que o Senhor Lhe faça ver O melhor de Deus Aqui Que você possa Sobressair A todos aqueles Que negam Ao Senhor Porque a sua palavra A palavra de Deus Habita em você Aleluia Coloque a mão direita No seu coração Um pouquinho Coloque a sua mão direita No seu coração Diga assim Senhor Jesus A sua palavra diz Que o Senhor Separa para si Aqueles que lhes são queridos E quando estes oram O Senhor ouve Diga Senhor Jesus Ouve-me esta noite Eu estou aqui Porque eu te amo Se a tua oração É fiel e verdadeira Recebe o que do céu Vai descendo Sobre a sua vida Agora Aleluia Aleluia Que o Senhor Te abençoe E te faça prosperar Com todas as tuas dificuldades Você rompeu Você se ergueu Você sobressaiu Deus te conhece Aleluia E como diz o pastor Paulo Lima Deus é bom E nós estamos vencendo E a Ele Seja a glória Para sempre Quantos podem aplaudir Bem forte O nome de Jesus Glória a Deus Vamos ouvir Vamos ouvir A irmã Elcimara Que vai estar Adorando a Jesus Com uma canção E na sequência Presbítero Presbítero Luiz Cessim Nos trazendo A palavra De Deus Glória a Jesus Glória a Deus Promete a igreja Com a paz De Cristo Amém Hoje é noite De bênção Hoje é noite De poder Hoje é noite De vitória Aquele que crê No Senhor Que espera No Senhor Alcançará A graça Do Senhor Na sua vida Porque o nosso Deus Ele vive E por isso Nós podemos Crer no amanhã Amém Gente Eu decorei Esse hino E sabe toda a letra Ali me deu um branco Ele disse Senhor Eu sei a letra Desse hino Por que que me deu um branco agora Aí eu fui Ele não nada Põe aí pra mim Refressar a minha mente Se eu errar aqui Gente Vocês não reparam não Tá Mas eu vou cantar Eu vou louvar o Senhor Em nome de Jesus Amém Aleluia Louvar seja o teu nome Senhor Eu sou Deus E vou cumprir Com as minhas promessas Irei fazer Pra saber Que eu sou Deus Sou fiel Tudo posso E todo poder Está em minhas mãos Eu falei Jamais deixaria Que um servo meu Passar-se pelo vale Da sombra Da morte O livraria Do mar Eu sou o Senhor Sou o Deus que te guardo Eu sou fiel O todo poderoso O Deus de Israel Eu mato Eu saro E faço viver Levanto Humilhado E abato Os filhos teus Faço promessas Cumpro promessas Desfaço O laço Do opressor Diz a Moisés Vão dizer Que eu sou O que eu sou Eu sou Eu sou Deus Eu sou Deus Estou presente aqui Pra te abençoar Pra te renovar Eu sou Cordeiro Santo Estou presente aqui Sou a raiz De Davi Leão de Judá Eu cumpro promessas Desfaço o laço Do opressor Usa Moisés Para dizer Eu sou o que sou Eu sou Deus Estou presente aqui Pra te ajudar Pede o que queres Eu sou Jesus Estou te ouvindo Levante a mão Estou passando aqui Estou passando ali Estou passando lá Vim pra te abençoar Se você quer Levante as suas mãos Para glorificar Quem da glória Recebe Vitória Recebe As portas se abrem As covas se fecham Eu sou poderoso Eu sou Jesus Estou aqui Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu irmão Segue em frente Carregando a cruz Eu sou fiel Faço promessas O meu nome O meu nome é Jesus Quem quer receber Levante as mãos Comece a dar glória Receba a vitória Ao sair daqui Tudo vai ser diferente Comece a sorrir Eu profetizo Receba agora Receba agora Receba agora Receba agora Receba agora Desce lá da glória A tua é vitória A tua é vitória Está descendo aqui Eu sou um Senhor Todo poderoso Eu sou um Todo poderoso E entro nesta causa Eu sou o que mata Sou o que faço viver Eu sou o que te levanto Neste leito de hospital Eu sou o que quebra as correntes E dou vitória ao meu povo Eu sou Jesus E estou presente aqui Neste lugar Se dá Ele aí Se dá Ele aqui Se dá Ele aí Faço promessas Cumpro promessas Desfaço o laço Do opressor Usa Moisés Para dizer Eu sou o que sou Aleluia 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 Quem adora esse Jesus maravilhoso? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Aleluia Tu és maravilhoso Jesus Eu cumprimento os irmãos Com a doce paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém? Aleluia Glória seja dada ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo de Deus Queridos Abram as vossas Bíblias No livro de Gênesis Capítulo de número 13 Aleluia Gênesis capítulo de número 13 Aleluia Deus nessa noite Deus nessa noite tem uma palavra Para o meu e o teu coração Quero desde já agradecer a meu Deus Por mais essa oportunidade De ser um canal A boca dele nessa noite Para edificar a sua igreja Para edificar a sua noiva Louvado seja teu nome Jesus Quero agradecer a meu pastor Que está ali no Brasil de férias Nós Te amamos pastor Essa igreja te ama Aproveite bem as suas férias Juntamente com a pastora Rose E as suas filhas Nós estamos aqui lhe aguardando Quero agradecer ao nosso copastor Pastor BU Que tem sido Um canal de bênção Muito forte Para nossas vidas Que tem nos ajudado Tem nos orientado E eu louvo a Deus Com a sua mulher Com a sua mulher E tudo o que tinha E Ló estava com ele Era Abraão muito rico Em gado Em prata E em ouro Fez a sua jornada Do Neguebe Até Betel Até o lugar Onde primeiro Estivera sua tenda E entre Betel e Ai Verso 4 Até o lugar Do altar Que Dantes Ali fizera Ali invocou Abraão O nome do Senhor Quero repetir o verso 4 Até o lugar Do altar Que Dantes Ali fizera Ali invocou Abraão O nome do Senhor Eu posso ouvir um amém Para essa palavra? Graças a Deus Irmãos Em Cristo Jesus Estamos no quinto elo Da campanha Firmando as estacas Prosperando Na terra Que Deus nos deu Se nós tomássemos Somente O tema dessa campanha Que Deus colocou No coração do nosso pastor Somente o tema Dessa campanha Ela já Nos clareia Ensinamentos profundos Como nos ensinou O pastor Beu Se nós lermos De trás para frente Nós vamos entender Deus Deu uma terra Para nós prosperar Mas para que nós venhamos Prosperar Precisamos Fincar Algumas estacas Espirituais Amém? Se nós lermos De trás para frente E quando Eu falo de estacas Eu logo Eu Observo que estacas Para quem já morou Para quem já morou em roça Para quem já viveu em fazenda Para quem já foi em sítio Estaca Ele serve Para Limitar Terra Ele serve para Proteção Ele serve para Colocar e fazer Uma divisa entre Um terreno e outro Terreno E Quando eu li O capítulo 13 Do livro de Gênesis Eu logo me lembrei De quinta-feira passada Quando o pastor Lírio Pregou uma palavra Muito forte Muito poderoso Até liguei nessa manhã Para ele E conversar um pouco Com ele sobre a mensagem Que ele pregou Porque O pastor Lírio Foi Muito feliz No que Deus Colocou no coração dele E Ele deixou Um fio de escarlate Pendurado E eu me agarrei Nesse fio de escarlate E Comecei a meditar Com Deus Na mensagem Para essa noite E eu me lembro Que Deus usando o pastor Lírio O foco central Da mensagem Era Quem estava aqui Lembra Que o altar Ele É antes Das bênçãos da terra Primeiro o altar Depois a terra Quem se lembra Ele deixou Um fio de escarlate Eu me agarrei Estou descendo nela E é o que eu quero trazer Nessa noite Para os amados irmãos O irmão vai pegando Um pouco aqui Um pouco ali E Deus vai abençoando A sua noiva E aí Quando eu leio O capítulo 13 Do livro de Gênesis Onde Epígios fala Abraão e Ló Separa-se Aí eu olho E entendo E vejo a história De Abraão Abraão O homem que Deus chamou No capítulo 12 de Gênesis A Bíblia não nos traz Nenhum contexto Do porquê que Deus Ele escolheu Abraão E mandou Abraão Sair Da sua terra Do meio da sua parentela E vir Para a terra Que Deus tinha falado Para ele Nenhum contexto Você vai ver Na Bíblia O porquê Que Deus escolheu Abraão Mas Quando nós estudamos A história de Abraão Quando nós meditamos Na biografia de Abraão Dá para nós Termos uma ideia Do porquê que Deus Escolheu Abraão Qual a ideia Que nós podemos ter Para saber Do porquê que Deus Escolheu Abraão Porque Abraão Era um homem de altares Fala comigo Abraão Abraão Era um homem de altares Abraão Amava levantar altares Para Deus E eu creio A Bíblia não vai Nos mostrar isso A Bíblia não vai Nos falar isso Eu Luiz Cessim Creio Que Deus Olhando Abraão Ainda na terra De seus pais Eu creio que Deus Observava Abraão Levantando altares Ainda em sua terra E Deus se agradava De Abraão Então quando Deus Chama Abraão Capítulo 12 Nós vamos logo perceber Que quando Abraão Chega na terra De Canaã A primeira coisa Que Abraão faz É levantar um altar É levantar um altar Na cidade De Siquem Abraão Era um homem De um homem de altares Abraão levanta um altar Na cidade De Siquem E eu chamo E eu chamo esse altar Que Abraão levanta Na cidade De Siquem De altar Da revelação Altar da revelação Porquê? Porque Deus Prometeu algo Para Abraão O que foi que Deus Prometeu para Abraão Uma terra Uma terra Se eu pegar a terra Que está firmada No tema dessa campanha E transportar Para a igreja Nos dias de hoje Para a nossa igreja Para a nossa vida Que estamos em campanha Eu poderia dizer Que terra Significa na nossa vida Hoje Para essa igreja Para essa campanha Algumas coisas Algumas circunstâncias Que se passam em nossa vida Por exemplo Terra pode significar Hoje Algo relacionado Ao nosso casamento Terra pode significar Hoje Algo relacionado A salvação De nossos parentes Terra pode significar Hoje Algo relacionado Com o nosso ministério Terra pode significar Hoje Na vida de muitas pessoas Algo relacionado Com a vida financeira Enfim Terra pode significar Muita coisa Depende de pessoa Para pessoa Então Abraão Chega na cidade De Siquem E ele levanta O primeiro altar Altar que eu chamo Altar da revelação Por que altar da revelação? Porque no capítulo 12 No verso 7 Você vai ver Que a Bíblia diz E apareceu O senhor Abraão E disse A tua descendência Darei esta terra E edificou ali Um altar ao senhor Que lhe aparecera Altar da revelação Mas o que me chama a atenção Que altar Que Abraão Ele ergue para Deus É na cidade de Siquem E o nome Siquem No hebraico Significa para nós A palavra Ombro E ombro É o lugar Do ser humano Onde mais Ele tem força O nosso Ombro é o lugar Do homem Onde mais Ele tem força Onde mais Ele consegue carregar Força É no ombro Aí eu pensava Imaginava Então é por isso Que Abraão Foi para Siquem Por quê Porque se nós transportar Para o lado espiritual E trazer para a igreja Hoje Nós vamos entender Que como Siquem No hebraico Significa ombro O local Onde o homem Mais pode carregar força Eu também Transportando para os nossos dias Posso entender o seguinte Que o primeiro altar Para a igreja Dos dias A qual nós estamos Vivendo hoje O primeiro altar Que nós temos de levantar É na cidade de Siquem Por que na cidade de Siquem? Porque é onde nós vamos buscar força Força de quem? Do Senhor Porque Deus prometeu uma terra Para cada um de nós Dependendo Do que é a tua terra Se é no teu casamento Se é no teu ministério Se é na área financeira Se é salvação da tua família Se é salvação do teu esposo Uma terra foi prometida para ti Para te prosperar Para te abençoar Então não tem lugar melhor Para levantar um altar Primeiro para Deus Diante da promessa Que Ele nos fez E Siquem Siquem significa ombro Por que? Porque nós precisamos Buscar força Para continuar a caminhada Nós precisamos buscar força Para continuar a peregrinação Até a vitória que Deus nos prometeu Ombro significa Siquem significa ombro Precisamos buscar força E como que nós buscamos força Para continuar a peregrinação? Orando Devemos levantar Altar de oração Altar de jejum Altar de meditação Da palavra de Deus Altar de consagração Altar de intimidade Com o Senhor Devemos buscar força Assim Para podermos Permanecer firme Nessa caminhada Quantos entendem assim? Deixa eu ver Siquem é o nosso quarto Particular Siquem é o local Onde nós Entramos E temos um particular Com Deus Quando nós levantamos O altar da revelação E Siquem Tempo todo Nós vamos ouvir Deus dizer para nós Verso 7 Eu vou dar esta terra A sua descendência Sempre que nós Sempre que nós erguemos Um altar E Siquem Para buscar força Do Senhor Nós sempre vamos ouvir De Deus Não temas Eu sou contigo Continua Persevera Eu sou contigo Não desfalece Levanta a cabeça Não chora Toda vez que levantamos Altar e Siquem Sempre Deus vai ter Uma palavra Para nos confortar Eu sou contigo Vou dar para a tua descendência Olha para o céu Se tu conseguir olhar As estrelas Confere as estrelas Assim será a tua descendência Olha para a terra Se tu conseguir contar O pó Da areia Do deserto Assim será a tua descendência Sempre teremos Uma palavra De conforto De esperança Quando nós levantamos O altar em Siquem Para buscar força Para o Senhor Para podermos peregrinar O nível espiritual Que vamos adquirir Em Siquem Altar da revelação O nível espiritual Que vamos adquirir E Siquem No altar Da revelação É que vai nos transportar Para o segundo altar Que Abraão fez Quando entra Em Canaã A Bíblia diz que Abraão Ele parte agora Da onde ele está E ele vai Passeando pela terra De Canaã Ele chega no local Onde ficava Duas cidades A cidade de Betel Que significa A casa de Deus E a cidade de Ai Que significa Ruínas Abraão levanta Agora o segundo altar E eu chamo esse altar De altar da adoração Lembra-se Uma terra Uma terra foi permitida O acampamento Betel ficava a oeste Do acampamento E a cidade de Ai Ficava a leste Também nesse lugar Abraão construiu Um altar E adorou Ao Senhor Altar da adoração Entre Betel e Ai E aí eu Meditando com o Espírito Santo Eu perguntei algo Para o Espírito Santo Eu disse Espírito Santo Por que que Abraão Ele não Levantou um altar Em Betel Casa de Deus Mas ele ficou Entre Betel e Ai Ai significa ruína Betel Casa de Deus Mas era mais provável Que ele fosse Para Betel E aí eu entendo que O altar da adoração É uma Intimidade entre nós A igreja E Deus O altar da revelação É Deus Falando conosco É Deus revelando O seu propósito A sua vontade Conosco Mas o altar da adoração É ao contrário Agora é nós Se direcionando Para Deus Revelação Deus conosco Altar da adoração Agora é nós Falamos Ou se comunicando Com Deus E no altar da adoração É um local Onde Deus Ele vai provar A intenção Do nosso coração Por que que no altar Da revelação Deus não vai provar A intenção Do nosso coração Porque quem está Falando conosco É Deus Mas agora No altar da adoração Quem está entrando Em contato com Deus Somos nós E Deus Então agora Ele vai provar A intenção Do nosso coração Por que que ele vai Provar a intenção Do nosso coração No altar da adoração Porque é muito fácil Nós Adorarmos a Deus Quando tudo vai bem É fácil Adorarmos a Deus Quando nós temos Alimento dentro de casa Na dispensa É fácil Adorarmos a Deus Quando temos dinheiro É fácil Adorarmos a Deus Quando estamos Bem de saúde É fácil Adorar a Deus Quando temos Um bom emprego Um bom carro É fácil Adorar a Deus Quando tudo caminha A mil maravilhas É por isso Que no altar Da adoração Deus Ele examina A intenção Do coração Do homem Então Abraão Levanta esse segundo altar Entre Betel e Ai Então o que é que acontece Deus vai agora Provar a intenção Do coração De Abraão Fazendo o que Sempre que Deus Quer provar O nosso coração Se nós estamos Adorando Em espírito Em verdade Se nós estamos Adorando Com a intenção Mesmo Passando por dificuldade Deus vai provar E o que é que acontece Para que Deus Provasse a intenção Do coração De Abraão A Bíblia diz Que veio uma fome Sobre Cana Houve uma fome Muito terrível Em Cana E o que é que Abraão fez? Abraão Ele tinha duas escolhas Não é diferente Para nós Nos dias de hoje Nós estamos caminhando Para uma terra Que Deus nos prometeu Precisamos fincar Algumas estacas Espirituais Existe um processo Para nós conseguirmos Aquilo que nós desejamos Então Abraão Tinha duas escolhas Nós também temos Essas mesmas escolhas De Abraão Abraão Lembra Está entre Betel e Ai Está entre a cidade de Ai Que significa ruína Está entre Betel Que significa Casa de Deus O que é que Abraão O que é que Abraão faz? Quais são as duas escolhas Que Abraão tem de fazer? Ou ele escolhe Permanecer firme Onde Deus o colocou E tirar lições Da fome Da dificuldade Da aprovação Ou ele Escolhe tomar Outro caminho São essas duas escolhas Que nós também Não ficamos Diferentes de Abraão Quando vem A prova Quando vem A situação Escura Do nosso coração Abraão Abraão tinha Duas escolhas A fazer O mais provável Era que ele fosse Para Betel Casa de Deus Porque ele estando em Betel Ele estaria No local Onde Deus queria Que ele estivesse Mas Abraão Fez uma escolha Errada Abraão Escolheu Ir para o Egito Abraão Escolheu Trilhar um outro caminho Um caminho Segundo o desejo Do seu coração E Abraão Sofreu algumas Consequências Negativas Na sua escolha Não é diferente Nos dias de hoje Lembra-te Uma promessa Foi feita A tua escolha Vai direcionar Se tu vai receber A tua vitória Ou não O que foi Que aconteceu Qual foi a consequência Que teve na vida De Abraão Por ele ter feito Uma escolha errada A primeira coisa Que aconteceu Abraão Deixou de confiar Em Deus E começou a tramar Vou repetir A escolha de Abraão Fez com que ele Deixasse de confiar Em Deus E ele começou A tramar Dentro da mente dele Porque é assim Que acontece Com a igreja Nos dias de hoje Deus nos prometeu Algo Mas Deus Tem um processo Para Deus Entregar aquele algo Na nossa vida Uma terra Na nossa vida Há um processo Qual é o caminho A trilhar O caminho Da vontade Do coração De Deus Não é o meu Nem a tua vontade Não é o meu Nem o teu caminho É a vontade De Deus Quando nós Decidimos trilhar Atalhos Que não seja o caminho Que Deus Proporcionou Para nós Temos consequência A primeira consequência É que agora Ele não confiou Mais em Deus E começou a tramar Ele começou a tramar E ele disse o seguinte Para a mulher dele Olha Sara Eu sei que tu é muito Bonita E nós vamos entrar No Egito E quando eles Olharem para você Eles vão me matar Para que Eles ficam com você Sara Ele começa a tramar Dentro da mente dele É assim que acontece Hoje com muitas pessoas Saiu do caminho Começa a tramar Coisas Que não é direção De Deus Começa a trilhar Outro caminho Que não é direção De Deus Começa a ter Outras ideias Dentro da mente Dentro da cabeça Que não é as ideias Que Deus queria Para nós E aí o que acontece A pessoa começa A passar provação A pessoa começa A entrar num deserto Profundo Numa caverna E às vezes Não sabe o que está acontecendo Mas o que está acontecendo É porque decidiu Fazer o que Abraão Escolheu fazer Não prosseguiu Para Betel Casa de Deus Mas preferiu Seguir para o Egito Teve ideia Segundo o desejo Do seu coração E sofreu A primeira consequência Deixou de confiar Em Deus Começou a tramar Deus te prometeu Um documento Nesse país Te prosperar Nesse país Fica no caminho Não procura Ideias E não procura Atalhos tortuosos Tem pessoas Que estão aqui Deus vai abençoar Plantou nesse lugar Mas não espera O tempo de Deus Aí começa a pensar Ele deixa De confiar em Deus E começa a tramar Vou arrumar um casamento Crente Batizado no Espírito Santo Eu vou arrumar um casamento E vou pagar 10, 15 mil dólares Para ficar legal Nesse país Deixou de confiar Em Deus E está começando A tramar Dentro da sua mente Está legal Nesse país E agora Chega o tempo Do incontax De receber do governo De fazer o incontax Mas aí Ele deixa De seguir o caminho Do Senhor Aí começa a tramar Dentro da sua mente Vou fazer alguma coisa Para mim Tirar algo Do governo Saiu do caminho Que o Senhor Te colocou O caminho De Deus Ele é perfeito Jeremias Charadeco Manabashaya No caminho No caminho No caminho No caminho Não sai do caminho Não sai do teu casamento Não sai do caminho Fica firme no teu casamento O caminho Segunda coisa Que Abraão Sofreu Por ter escolhido Um caminho errado A primeira Ele deixou De confiar Em Deus E começou A clamar A segunda coisa Ele deixou De se preocupar Com as pessoas E começou A se preocupar Com si mesmo É isso que acontece Quando nós saímos Da direção De Deus Nós deixamos De se preocupar Com as pessoas Que muitas das vezes Estão do nosso lado E começamos A nos preocupar Conosco mesmo Por quê? Porque não está mais Na direção De Deus Abraão Como esposo Deveria pensar Na sua esposa Sara Deveria cuidar Mas ele não pensou Nela Ele pensou Nele mesmo Olha Sara Diz que tu é minha irmã Meia verdade Ela era irmã dele Por parte de pai Mas Ele perdeu Totalmente O foco Quando saiu Do caminho Começou a se preocupar Com si mesmo Terceira coisa Porque Abraão Saiu do caminho Ele deixou De trazer bênção Para a casa dele Começou a trazer Julgamento Para dentro Da casa dele Deus disse Olha Abraão Eu vou te abençoar E abençoarei Quem te abençoar De ti Abraão Serão bendita Todas as famílias Quando ele sai Do caminho Que Deus estabeleceu Para ele Ele deixa De trazer bênção E agora ele começa A trazer julgamento Qual julgamento? Primeiro julgamento Que ele começa A trazer Não tem mais Relacionamento De convívio Com seu sobrinho Ló Julgamento Se separam Por causa De contenda Por causa De briga De seus Capataz De seus homens Que trabalhavam Para ele O que acontece Por causa De um caminho Que Abraão Tomou errado Ele trouxe Confusão Para dentro Da casa dele Ele trouxe Intriga Para dentro Da casa Dele Porque ele Trouxe Uma escrava Do Egito De nome H E por causa Disso Em vez De ser Benção Agora Começa A vir julgamento Sobre a casa De Abraão Porque é assim Que acontece Quando nós Saímos Do propósito De Deus Para a nossa Vida É isso Que acontece Quando saímos Do desejo Do coração De Deus Para a nossa Vida Tem consequência E consequência Negativa É melhor Passar fome Ou passar Na fome Dentro da vontade De Deus Do que comer O pão Dentro do palácio Do rei Fora da direção De Deus Porque o caminho Foi Deus Que trilhou E é no caminho Que Ele quer te abençoar Deus queria abençoar Abraão Na terra De Canaã Não era no Egito Deus te trouxe Para esse lugar Ele quer te abençoar Aqui Mas tem um caminho Para seguir E tem um processo Para passar Não abandone O teu altar Se eu fosse Dar um tema Para essa mensagem Não abandone O teu altar Não abandone O teu altar Faça sacrifício Diariamente No teu altar Não abandone O teu altar Para trilhar Outro caminho Porque é nesse lugar Que Deus quer te abençoar Aleluia Deus é um Deus De misericórdia E ele foi misericordioso Cabrão Toda vez que somos provados No propósito de Deus Toda vez que somos Reprovados No propósito de Deus Deus pela sua misericórdia Muitas das vezes Não dá outra oportunidade A Bíblia diz Que depois do acontecimento No Egito Abraão volta Volta cheio de gado Cheio de pessoas Para trabalhar Ló também Volta rico do Egito O que acontece Houve Uma contenda Entre Os trabalhadores De Ló E os trabalhadores De Abraão Então Ló E Abraão Se separam E o que acontece Quando eles se separam Agora Abraão Vai levantar O terceiro altar Chamado Altar Do recomeço Gênesis 13 4 Abraão Chegou ao altar Que ele havia construído E adorou a Deus Interessante Que Abraão Quando volta Do Egito Ele não volta Para o altar Lá de Siquem Por que Ele não vai Para Siquem Porque Siquem É o altar Da revelação Onde Deus Se revela Com o homem Mas para onde É que Abraão Volta Abraão Volta para o altar Da adoração O altar Do homem Com Deus O altar Do recomeço Abraão Volta para começar Tudo de novo Para Para ter novamente De Deus As bênçãos Do Senhor Deus É um Deus De misericórdia Deus Me trouxe Aqui nessa noite Como profeta Para te dizer algo Eu já quero profetizar Na tua vida Se tu acredita Em profecia Levanta tua mão Eu não sei Qual foi o caminho Errado Que tu trilhou Eu não sei Qual foi o caminho Errado Que tu andou Mas deixa eu dizer Uma coisa Nessa noite Deus quer novamente Renovar o altar Contigo Ele quer te trazer Para o altar Do recomeço Porque Ele é Deus de misericórdia E se Ele prometeu Que Ele vai te abençoar Nessa terra Vai ser nessa terra Que tu vai ser abençoado Só que existe um detalhe Eu estou terminando No altar do recomeço Para nós sermos aprovados Por Deus Nós temos de perder Algumas coisas No altar do recomeço Temos de perder Algumas coisas Para que nós venhamos Ser aprovados Por Deus E o que foi que Abraão Perdeu no altar Do recomeço No terceiro altar O que foi que Ele perdeu Ele perdeu Seu sobrinho Ló Por que que Ele perdeu Seu sobrinho Ló Porque Ló Estava influenciado Influenciado Pelo sistema Do Egito Ló agora Só mirava Só olhava Só contemplava As coisas Aqui de baixo Quando Abraão Disse escolhe Se tu for para a direita Eu vou para a esquerda Se tu for para a frente Eu vou para trás Se tu for para trás Eu vou para a frente O que foi que Ló escolheu Ló se influenciou E já estava agora Medindo com o parâmetro Do Egito Olhando com os olhos Da carne Olhando a beleza As campinas Do Jordão Mas Abraão Diferente Abraão tinha uma promessa Mas para isso Tinha de perder algo Quem? O seu sobrinho Filho de seu irmão Então o que acontece No altar de recomeço Abraão tem de perder Imagina o sentimento Dentro do coração De Abraão Que criou aquele moço Desde pequeno E agora Tem de se separar Numa terra Que não era sua terra Altado recomeço Deus quer nos trazer Para o altar do recomeço Para que nós possamos Novamente Trilhar o caminho Que Deus propôs para nós E eu termino E eu termino a mensagem Dizendo o seguinte Que Abraão ainda teve Mais dois altares Só que De Abraão mesmo Foram três altares Outros dois Capítulo 15 E lá do capítulo 22 Quando Deus Chama Abraão Para oferecer O seu filho Foi Deus Que chamou Abraão Para que ele Oferecesse sacrifício Passou um tempo Abraão ainda Levanta um altar Em Hebron Abraão ainda Levanta um altar Em Hebron E eu até chamo Esse altar Altar de comunhão Por quê? Porque Hebron Significa comunhão Abraão Quando levanta O terceiro altar Ele restaura Novamente Adoração com Deus Deus recebe Abraão se arrepende Agora ele está Novamente em comunhão Com Deus No altar em Hebron Se nós formos Olhar a Bíblia Capítulo 14 Capítulo 15 Deus chama Abraão Para um altar Não é Abraão Que levanta o altar Para Deus Capítulo 16 Capítulo 17 Capítulo 18 Capítulo 19 Capítulo 20 Capítulo 21 E nós não vemos mais Abraão levantando o altar Para o Senhor Nós não vemos mais Abraão erguendo o altar De sacrifício De adoração De louvor a Deus No capítulo 22 Capítulo 21 Nasce Isaac O filho da promessa E quando nasce Isaac O que é que Abraão faz Depois de três meses Abraão Sara Desmama Porque era o costume Dos judeus E o que é que agora Abraão faz Um grande banquete Abraão agora Trocou O altar de adoração O altar de revelação O altar de comunhão Por banquete Tem muitas pessoas Que tem trocado O altar do Senhor Por banquete Mas o que acontece No capítulo 22 Fique de pé Em nome de Jesus No capítulo 22 O que acontece Deus diz para Abraão Abraão Pega o teu filho Abraão E leva no monte Que eu vou te mostrar E sacrifica ele Para mim Sacrifica ele Abraão Nove capítulos Você não vai ver Mais Abraão Homem de altares Levantar O altar Para o Senhor Abraão Pega o seu filho Pega alguns moços E caminha Três dias Quando ele avista A montanha O monte Abraão Sobe Deixa seus moços Embaixo Chega lá Começa a preparar O altar E aí eu pensava Deus queria Isaac Como sacrifício Qual era o desejo Do coração de Deus O sacrifício de Isaac Não Não era o desejo De Deus Que Abraão Sacrificasse o seu filho Então qual era O desejo de Deus É que Deus Estava com saudade Dos altares de Abraão Deus estava com Saudade De ver Abraão Novamente Erguendo o altar Porque nove capítulos Nós não vemos mais Abraão Levantando o altar Para o Senhor Não era o desejo De Deus ter Isaac Mas era Ter Abraão De volta no altar Porque Deus Estava com saudade Dos altares Talvez pessoas Nessa noite aqui Faz tempo Que tu deixou O teu altar de lado Saiu do propósito Do caminho Mas Deus me trouxe Nessa noite Para dizer algo Para ti Nessa noite Essa noite Deus está dizendo Eu estou com saudade Do teu altar O altar que tu levantava Para mim Nas madrugadas Os altares que tu levantava Para mim Em lágrimas Em choros E eu recolhia Tuas lágrimas Eu estou com saudade Do tempo Que tu te quebrantava Aos meus pés E eu olhava E eu contemplava O teu choro E eu sempre estava contigo Deca decomanabaxaya Levanta tua mão No nome de Jesus Eu quero profetizar Nessa noite Em nome de Jesus Eu quero profetizar Nessa noite Que Deus vai receber O teu altar Que tu vai levantar Para ele A partir de agora Porque Deus É um Deus De promessa Deus é um Deus Que ele fala E ele cumpre Lembra aquele louvor Que tu louvou Aquele louvor Que louvou Falando Que Deus Que nós levantaríamos Altar Tu louvou Esse louvor Agora Desde aí O grupo de louvor Eles louvaram O louvor Que fala de altar E fala de adoração A Deus Você Vai vir aqui na frente Nós vamos estar orando Pastor B1 Vai estar orando E o grupo de louvor Vai louvar O louvor do altar E você vai ter oportunidade Eu não sei Como é que tu entrou Aqui nessa noite Eu não sei Qual é o altar Que precisa ser restaurado Nessa noite Deus está com saudade Do teu altar Não abandone O teu altar Vem aqui na frente No nome de Jesus Para receber a tua vitória Senhor Estou aqui Pra te adorar E te exaltar Queridos todos que estão na campanha Venham ao altar Você que está fazendo a campanha Venham ao altar Agora Que Cristo vive em mim Me transformou Me libertou Me trouxe este lugar Para o adorar Me transformou Me transformou Me libertou Me trouxe este lugar Para prosperar Prosperarei Aqui neste lugar Edificarei Ao meu Deus Um santo altar Adorarei Somente ao Senhor E em tudo que eu quiser Dupla onda Ele eu dei Levante o seu rosto Aqui um instante Você que está em campanha Esta é a quinta Semana É o quinto elo Da campanha Escute A Bíblia diz No livro de lamentação De Jeremias Capítulo de número 3 E o versículo 21 Eu quero Eu quero Trazer A memória Tudo aquilo Que me pode dar Esperança Na versão NVI Diz assim Eu vou Encher O meu coração De esperança Amém Aleluia Há coisas Que no nosso Relacionamento Com Deus Nós não Entendemos Pela lógica Mas nós Aceitamos Pela fé Amém Aleluia A gente não sabe Explicar A gente não consegue Explicar Não encontramos As palavras Não A redação Não sai A gente não consegue Escrever Mas Existe Dentro de cada um De nós Eu e você Um depósito De esperança Poderoso Que em algum momento Da sua vida Por mais singelo Que foi Deus escondeu Deus escondeu Dentro de você E nessa oração Eu vou pedir agora Ao Espírito Santo De Deus Que refresque A sua memória Mais uma vez Não se assuste Não se assuste Porque Deus Vai bradar Dentro de você Dizendo Eu estou No controle Eu sou Deus E te ajudo Lembra Quando eu fiz Lembra Quando eu Te ajudei Lembra Quando eu Te socorri E aquilo Que nós Trazemos A memória Renova A nossa esperança Quantos acreditam Na Bíblia Diga glória a Deus Abra os seus olhos Olhe para a sua mão Olhe para a sua mão Direita E diga assim Aqui na minha mão Está o sangue De Jesus É o sangue Da nova E eterna Aliança Este sangue Tem poder É a minha vitória Diga Eu ordeno agora Que tudo aquilo Que está tentando Me frustrar Vai sair agora E eu vou Renovar A minha memória Com as obras De Deus Com a Com o amor De Deus Na minha vida Coloque a mão Na sua cabeça E só tire A hora que eu mandar Com muita fé Aleluia Espírito Santo De Deus Em nome De Jesus Eu oro Agora E apresento Seu povo Diante do altar A sua palavra Foi pregada E esta noite É uma noite De altar Em processo De restituição Eu quero agora Que o Senhor Visite a memória Do seu povo Visite o coração Deles agora E renove As forças Pela esperança Daquilo que o Senhor Pode fazer Daquilo que o Senhor Já fez um dia E pode fazer De novo Eu ordeno Agora que toda A obra do inferno Que toda A obra contrária Que lutou Até hoje Para entristecer Magoar Diminuir Adoecer O seu povo Sai agora No nome De Jesus Senhor Ao final Desta oração Que eles Sejam visitados Abraçados Abraçados Por uma atmosfera De amor De paz De força Nós estabelecemos Estacas Para prosperar Nesta terra Diga comigo Em nome De Jesus Diga comigo Em nome De Jesus Outra vez Diga em nome De Jesus Diga Todo mal Todo medo Toda frustração Joga Joga sua mão Lá em cima E diz Aleluia Quantos Podem Aplaudir Ao Senhor Prosperarei 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 Aqui neste lugar Abraça alguém Diga Vai ficar tudo bem Abraça duas ou três pessoas E diga Vai ficar tudo bem Somente Somente Ao Senhor Em tudo Que eu fizer Dupla honra Dupla honra Eu terei Mais uma vez Prosperarei Adorei Aqui neste lugar Edificarei Ao meu Deus Quem pode adorar Quem pode adorar Adorarei Somente Amente 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 Em tudo Que eu fizer Dupla honra Eu terei Quantos podem Aplaudir A Jesus Com alegria Com expressão De vencedor Que a Ele Seja a glória Para sempre Diga pra alguém Aí do seu lado Diga Vai ficar tudo bem Diga Vai ficar tudo bem Aleluia Toma o seu assento Instante Adorando a Jesus Oh Deus Seja louvado Que o Senhor Abençoe a sua vida É a quinta semana Nós ainda vamos Romper Sobre a sexta E a sétima E eu creio Que nas próximas Duas semanas Deus vai surpreender A sua vida Amém Quantos podem dizer Graças a Deus Hoje à tarde Por volta de umas 4h30 4h40 Eu estava aqui Na igreja E o meu coração Se angustiou Apertou E desde a minha Adolescência Eu tinha aí os meus 11, 12 anos Quando eu Aprendi a orar Eu Fui tão visitado Pelo Espírito Santo De Deus Que eu disse Espírito Santo Todas as vezes Que Eu me Distanciar Um pouco Da nossa comunhão Coloco no meu coração Uma angústia Tão grande Tão grande Que eu não consiga Suportar E eu só tenho Descanso Quando eu for Para a oração Passamos uma rotina Normal Trabalhando Orando Atendendo Cansativo Então Essa tarde Me angustiei E vim Para a oração Era umas 4h40 15h Para 5h E aqui Fiquei até umas 6h 6h15 Por aí Gravei uma oração Mandei para alguns irmãos Se você não recebe As nossas orações Não só minha Como do pastor Wagner Me deu o seu número Se você tem o WhatsApp Você vai receber As nossas orações E Deus me falou Alguma coisa Deus me falou Por exemplo Enquanto eu orava Pastora Deseir Que este mês Antes do término Do mês O Senhor vai lhe responder Aleluia O Senhor vai lhe responder Este mês Antes do final Do mês Porque eu orei Pelo irmão Pela sua família Marilda O Senhor vai lhe visitar Você está precisando De uma ajuda Que Deus Que Deus Só Deus pode dar O Senhor vai te surpreender Vai te renovar Porque o Senhor Tem um propósito Na sua vida Aleluia Eu vi a Bianca Cadê a Bianca? Bianca Deus vai tocar o Rui Vai visitar o Rui E ele vai dizer E ele vai dizer Bianca Alguma coisa Aconteceu comigo O Senhor me visitou Eu estava orando E Deus está movendo Sobre a igreja Aleluia Não se preocupe Se Deus me falou Nada diretamente Sobre você Mas eu Orei por você Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Quantos podem Aplaudir a Jesus Diga glória a Deus Alguém que está Nos visitando hoje Pela primeira vez Pela primeira vez Alguém que nos visita Hoje pela primeira vez Não Todos são daqui Todos são muito bem-vindos No nome do Senhor Jesus Ou Segunda ou terceira Mas ainda não é membro Desta igreja Alguém Ok Amém Estamos como igreja Glória a Deus Alguns avisos rápidos E nós vamos aí então Com alegria Ofertar e dizimar Na casa do Senhor Esteja atento Querido Sábado Nós teremos também A partir do meio-dia Um cara de céu Beneficiente Também em prol Dos nossos irmãos João e Cidinha E aqueles que estão Interessados Procure o pastor Paulo Lima E a Silvana Ou a missionária Ou a missionária Clarice Lembrando que no sábado Também Às três horas Será servido A feijoada Também Beneficiente Para os nossos irmãos João e Cidinha E os irmãos Podem pegar aqui Levar Comer E pode até receber Por delivery É uma benção Então Garas de céu A partir do meio-dia 12pm Falar com o pastor Paulo Lima Não esqueçam A feijoada Também no sábado A partir das 3pm Ciclo de oração Amanhã Não esqueçam Adolescentes Também estarão reunidos Ciclo de oração A partir das 7pm Ciclo de oração Adolescentes 7 e 30pm E domingo Irmãos Pastor Wagner Tem uma mensagem Como todo domingo Ele tem Uma mensagem Que ele gravou Para nós No domingo E ele vai Lançar um projeto Que seguindo A orientação dele Eu estarei desenvolvendo Com a missionária Gisele E apresentando A igreja Na terça-feira Então É imprescindível Primeiro Que todos os que Frequentam a terça-feira Venham Porque a terça-feira Se tornou um treinamento Avançado De líderes E nós Temos uma frequência De um grupo Muito excelente Na terça-feira Esses não podem faltar Preferencialmente Todos os que Amam Esta igreja E acreditam Que tudo o que Está sendo Apresentado Como Visão Orientação Estrutura Vocabulário Mentalidade Atitude Crescimento Multiplicação Todos os que Acreditam Que São úteis Pastor Eu posso Fazer Alguma coisa Devem vir Nessa terça-feira Sem falta Naturalmente No domingo Para receber Orientação Do nosso pastor Mas na terça-feira É quando nós Vamos liberar Então a orientação Para a igreja Vai ser Fantástico A pedido Do nosso pastor Nós vamos Dar uma pausa Na carta De paulo aos romanos Para orientarmos Por uma ou duas Terças-feiras Nesse novo tempo Amém Então Só Lembrando que Domingo A partir das 6pm Nosso culto Com oração Iniciando Às 5 À noite Temos uma mensagem Do nosso pastor Todos Deverão estar Presentes O Chris O Christopher Está promovendo Um torneio De basquete Dia 19 De julho Das 11h30 AM Às 2h30 PM Na 75 Carl Hall Carl Hall Road North York 2 dólares Para assistir O torneio É beneficente E coopera Com o tratamento Do câncer Da pastora Nazaré Qualquer Maior informação Procure O Christopher Amém Queridos Estamos encerrando O nosso culto Antes porém Com alegria Vamos dizimar E ofertar No altar Do Senhor Tome o seu envelope Venha ao altar Com alegria Faça a sua oferta Traga o seu dízimo Adorando a Jesus Com ministério de louvor Glória a Deus Aquele que habita Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará A sombra do onipotente Descansará Direito do Senhor Direito do Senhor Ele é o meu Deus Minha fortaleza E meu Salvador Direito do Senhor Ele é o meu Deus E somente nele Direito do Senhor Direito do Senhor Ele é o meu Deus Minha fortaleza Ai meu Salvador Glória a Deus E as nossas ofertas Queremos te pedir Senhor Receba Pai querido Como aroma suave Senhor as tuas narinas Deus que o Senhor Possa continuar Abençoando o teu povo 30, 60 Pai amado 100 vezes mais Deus para a honra Deus para a honra e glória Do teu santo nome Para o Deus O prosseguimento Senhor Da tua obra Ó Deus que é a pregação Do teu evangelho Deus que almas Continuam sendo alcançadas Pelas tuas onipotentes mãos Deus através Ó Pai das portas Deus que estarão Sempre abertas Deus continua Nos usando o Senhor Neste lugar Deus nós te pedimos Por aqueles Pai que estão Ó Deus carecendo Também Senhor De uma bênção Do Senhor Pai queira saúde Ó Deus que o Senhor Possa estar Ó Deus indo de encontro Porque o Senhor É o Deus que cura Deus vai de encontro A cada um dos teus Filhos e filhas Te pedimos Aqueles ó Pai que estão Ó Deus necessitando De um trabalho Que o Senhor Abre as portas também Deus que o Senhor Continue abençoando O teu povo Como lhe abraça Como ministro Da tua palavra Nós abençoamos O teu povo Na autoridade Do nome de Jesus Deus e que o amor Do Senhor Pai querido E a comunhão Deus Do Espírito Santo Da promessa O qual transforma O qual edifica O qual consola Possa Deus ser Conosco Não somente Hoje Pai querido Mas para todos Sempre E todos nós Dizemos Amém Deus nos abençoe Em nome de Jesus Fogo Cuidado 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 Amém Diz